Voltei com mais um vídeo, eu falei que eu não ia abandonar esse canal e aqui estou e não vou abandoná-lo. Hoje eu voltei com um vídeo que talvez muitos de vocês aí estivessem esperando. O que é, onde habitam e o que comem? O Stamp 4. Bom, eu vou contar pra vocês tudo sobre esse cartãozinho verde aqui, o que ele faz, como tirá-lo, como consegui-lo. Então vem comigo e acompanha nesse vídeo. Bom, o Stamp 4, que é esse cartãozinho aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Talvez dê pra ver um pouquinho. Esse cartãozinho aqui, quem pode requerer um cartãozinho desse? Casados com europeus ou cidadãos da comunidade, daquela comunidade suíça, Europa, sabe aquele grupinho? Então, cidadões casados com alguém desse grupinho, ou alguém casado ou em união estável com um irlandês, ou membros da família de cidadões europeus. Tá? Não pode ser qualquer membro da família, tem uma certa categoria ali, como pais, avós de criança europeia, enfim, tem uma certa listinha aí. Não é qualquer um que pode implicar, não é qualquer membro da família, tem que ter uma certa proximidade. Como eu consegui esse cartãozinho aqui? Tem muita gente que se pergunta como que eu vivo na Irlanda por tanto tempo, né? Vai fazer nove anos que eu tô morando aqui na Irlanda. Ixi, já é tempo, hein? Já teve chão pela frente. Quando eu cheguei aqui na Irlanda em 2011, lá nos primórdios, você podia estudar na Irlanda, estudar inglês, por três anos. Hoje em dia isso já mudou e reduziu pra dois anos. Porém, lá no meu tempo eu estudei por três anos. No final do meu último curso, o meu namorado na época tirou a cidadania europeia, que hoje é meu marido. Então fomos pro Brasil tirar férias, depois fomos pra Itália casar lá, porque o casamento lá era bem mais rapidinho também. E ia ter mais valia do que... Assim, é o que na nossa concepção teria mais valia um casamento na Europa do que o casamento no Brasil, porque a gente ia ter que traduzir tudo muito mais. Não que na Itália não precisasse traduzir, mas era feito na Europa. Então dava mais uma... Sabe? Uma... Como se fosse um carimbo de certificado, de aprovado. Não sei te dizer o que tá passando na minha cabeça aqui agora. Me embolei. Mas a gente decidiu que casar na Europa seria melhor. Então fomos pra Itália, que o meu marido é cidadão italiano. Casamos lá. No dia seguinte já estávamos voltando aqui pra Irlanda pra continuar a vida de onde largamos. Deu e talvez por causa disso deu um probleminha no aeroporto. Quiseram me barrar. Não podiam me barrar porque eu estava casada. Tinha ali a certidão de casamento. Então eu consegui entrar. Tentaram não conseguiram me parar. E eu entrei. Então depois que eu entrei, me deram simplesmente um mês pra eu fazer todo o processo de stamp for. Que é um processo chatinho, demorado, precisa de muito documento. E pra você aplicar isso aqui, balancei a câmera. Você tem que ser uma pessoa muito organizada e guardar tipo o histórico da sua vida todinha. Com o histórico do seu relacionamento, né? Se você for aplicar baseado no seu casamento. Então pessoas que têm união estável ou pessoas que sejam casadas. Podem, com o europeu ou com o irlandês, podem aplicar pro stamp for. Que é o visto de residência aqui na Europa. Não, na Europa não, né? Na Irlanda. É o visto de residência aqui na Irlanda. Não serve pra você morar em outro lugar da Europa. Somente na Irlanda. Porém com esse cartãozinho você consegue viajar livremente pela Europa. Assim como o cartãozinho de estudante aqui da Irlanda também te faz. Permite viajar tranquilamente pela Europa. Mas não para morar, ok? Então eu entrei na Irlanda com apenas 30 dias pra resolver todo o meu stamp. Todo o meu processo de aplicação de visto. Daí eu corri atrás de todos os documentos sozinha. Entrei no site da imigração. Eu vi lá o passo a passo do que precisava ter. Já faz muito tempo. Eu apliquei há quase 5 anos atrás. Meu visto já vai vencer em 2021, que é o ano que vem. Então já vai fazer quase 5 anos. Eu fiz tudo sozinha. Já não lembro ao pé da letra exatamente como que foi. Mas eu vou tentar dar uma abreviada aqui pra explicar pra vocês o que precisa mandar, etc. Então tenha um histórico da vida toda do relacionamento de vocês, tá? Tenha fotos. Você não precisa mandar as fotos. Mas é bom você ter em caso eles peçam mais confirmação da união de vocês. Porque, de fato, existe muita união aí que não é verdadeira. As pessoas compram, né, casamento. Então, por isso que a investigação deles é tão minuciosa e precisa de tantos documentos pra provar essa união. Principalmente se for união estável e não um casamento legal mesmo. Porque uma união estável não tem tanto peso, né, quanto um casamento. Daí tá. O que é que eu precisei mandar? Eu tenho até aqui uma listinha, um documento que eles me mandaram de volta. O site da imigração. O site não. O logo da imigração. Eles me mandaram de volta informando aqui quais eram os documentos que eles estavam me devolvendo. Isso aqui foi depois que eu já tinha enviado todos os documentos. Então eu juntei todos os documentos. Eu tenho até aqui a pasta até hoje de tudo que eu mandei e pôde retornar. Eu mandei todos os voos que eu já tinha feito naqueles últimos três anos, no meu período aqui de estudante. Pra onde eu já tinha ido, voltado. Eu expliquei, colei um papelzinho aqui, ó. Eu tenho board em paz de todas as viagens que a gente fez. Na verdade, ele é meu marido que... Era, não é. Meu marido que guarda tudo. Que ele é muito organizado, graças a ele. A gente teve todo esse histórico. E aí eu coloquei aqui a nossa viagem pro Brasil. O Thiago foi na frente, eu fui depois. E tem todas as outras viagens que a gente já tinha feito. Enfim. E isso aqui serviu só pra mostrar que eu e ele a gente sempre viajava junto. Então é mais uma comprovação da nossa união. Eu só não me... Eu não lembro se eu mandei foto. Eu acho que eu não mandei foto. Porém, nas nossas redes sociais, que eles com certeza investigam também. Sempre teve foto nossa na rede social. E daí essa carta aqui, eles falavam... É... E os documentos abaixo que você mandou pra sua aplicação estão sendo agora retornados. Aí o que que foi que eu mandei? Que voltou pra mim. Meu passaporte original. O passaporte do cidadão europeu. Ou o irlandês. Original. É... A certidão de casamento transcrita para o inglês. Porque no meu caso, eu casei na Itália. Então a gente teve que transcrever esse documento pro italiano. Num lugar certificado. É... Que foi feito aqui em Dublin mesmo. O nosso contrato de locação. Então estava no nome dos dois. Outra coisa importante também. É ter bastante informação. Se você já planeja casar e tirar o stamp. Já tenha bastante. Desde que você chegar na Irlanda. Guarde tudo o que for com o seu nome. O nome do seu marido. De preferência. Nas contas de luz, gás, etc. Coloque o nome de vocês dois juntos. Isso também é uma forma de comprovação. A gente sempre fez isso. E aqui eu vou até falar depois. Você também vai precisar de uma cartinha do PRTB. É o órgão que controla as locações. Então uma locação que é feita tudo bonitinho. Num papel certinho. Ele vai te dar isso aqui. Que é um papel do PRTB. Que significa que você está registrado como um tenant. Pelo seu landlord. Pelo imobiliário. Pelo dono da casa. Ele te registrou como tenant. Então foi feito tudo bonitinho. Se você não tiver uma cartinha do PRTB. Provavelmente é sublocação. Ou você mora com outras pessoas. Então quando você for aplicar. E você estiver procurando casa. Se você chegou novo aqui na Irlanda. Com o seu marido. Esposa europeia. E você estiver procurando por casa. Você tem que confirmar. Que a locação que você está buscando. Vai te fornecer uma cartinha do PRTB. Então são duas cartinhas. Uma no nome de cada um de vocês. Que são as pessoas que vão estar morando na casa. E as mesmas pessoas que estariam no contrato no caso. Como foi eu e ele que alugamos a casa. Consequentemente estava a cartinha do PRTB. E também estava nos nossos nomes. Beleza? E também. Employment letter. E uma cartinha do employer. Employment letter. Então uma comprovação de que o meu marido na época estava trabalhando. Então quando você for aplicar para esse stamp. Para esse visto. A pessoa que tiver. O europeu no caso. Ele tem que confirmar para a imigração. Que ele pode sustentar você. Que ele pode sustentar vocês dois. Porque você vai passar um período sem poder trabalhar. Eu fiquei eu acho aproximadamente uns três meses. Esperando sem poder trabalhar. Porque eu estava só aguardando por isso. Então nesse período você vai ficar sem poder trabalhar. E também uma garantia. Isso é uma garantia para o governo. Que mesmo que você possa trabalhar. Mas caso você não venha trabalhar. O seu marido vai poder te sustentar. Ou esposa. E daí o que a gente mandou. E todos esses documentos que eu falei aqui agora. Foram originais. A gente mandou todo original. E depois eles devolveram para a gente tudo certinho. Claro. Mandar com um post registrado. Sempre registrado para você conseguir traquear. Traquear não. Para você conseguir tracking. Rastrear. Para você conseguir rastrear a sua carta. E não perder os seus documentos originais. É claro. Daí a gente mandou também os documentos. Cópias. Então daí foram. Daí a gente tinha já. As cartinhas do R2B mais antigas. Que a gente mandou em cópia. De outras locações que a gente já havia tido. Mandamos 13 contas da UPC. Que era uma telefonia. Era uma empresa de internet. Telefonia e internet. Então a gente mandou 13 continhas da UPC. Para eles analisarem. Todas com ambos os nossos nomes nela. Para provar o tempo que a gente está aqui também. Que a gente está junto. Que a gente mora junto. Então por isso que é importante ter o nome dos dois. Nas contas. A gente também mandou conta de eletricidade. Mandamos conta de celular. Mandamos conta de água. Que chegou a haver aqui uma época. Mandamos. Os últimos payslip. Do payslip aqui. É o contra-cheque. Então a gente mandou os dois últimos contra-cheques. Do trabalho do meu marido. Mandamos o P60. O P60 é um documento que comprova os trabalhos que você teve. Ou quando você concluiu o trabalho. Ela tem todas essas espécies de detalhes. Mandamos o P60 do meu marido. E todos os boarding passes que a gente já tinha. Todas as viagens que a gente já havia feito. E eles mandaram tudo de volta aqui depois. Eu não me lembro exatamente. Mas eu acho que eu fiquei esperando. Mais de um mês. Na verdade sim. Eu consegui enviar toda essa documentação. Um dia antes do meu visto vencer. Foi isso. Um dia antes do meu visto vencer. Eu enviei a documentação. Então no dia que o meu visto estava vencendo. Eles receberam tudo isso. Daí como o meu visto tinha vencido. Eu fui na imigração. Porque eu fiquei preocupada. E falei. Olha o meu visto venceu. Eu mandei tudo o que eu precisava. Aí eles falaram. Não, tudo bem. Não se preocupe. Eles vão entrar em contato. Agora com você. Com uma carta. Você tem que esperar essa carta. Essa carta nunca chegou. Não. Chegou sim. Demorou muito pra essa carta chegar. Eu até tenho duas cartas aqui. Que falam mais ou menos a mesma coisa. Só que demorou muito pra chegar. Eu tive que ir de novo na imigração. Uma segunda vez. Falando. Olha. Eu não recebi a carta. Dizendo que eles. Eu sei que eles receberam. Mas eu ainda não fui aprovado. Eu não recebi nenhuma carta. Me chamando pra vir aqui. Aí eles me deram um endereço. Lá. Pra entrar em contato por e-mail. Pra saber o que aconteceu. Ou pra pedir. Enfim. Pra agilizar. Aí eu mandei. O e-mail. Eu não recebi nenhum retorno. Na época. Se eu não me engano. Mas eu acabei recebendo a carta depois. Foi. Aí eu recebi uma primeira carta. Confirmando que tinha sido aprovado. Foi muito confuso na época. Eu não lembro exatamente. Quando que a carta chegou. Eu lembro que. Eu acabei. Descobrindo a minha gravidez. Pouco tempo depois. A gente chegou aqui. Em julho. Em agosto. Tipo um mês depois. Eu descobri que eu tava grávida. E eu lembro que eu já tava com uma barriga. Bem grande. E o meu stamp. O último stamp. Que é. Eu recebi um temporário antes. Mas o último mesmo. Que vem com cinco anos de validade. Não saía de jeito nenhum. Eu já tava com oito meses de gravidez. E não tinha saído ainda. Pra você ter uma noção. Mas antes disso. Eu fiquei com o stamp temporário. Então eu recebi a aprovação. Eu recebi a cartinha falando. Mas demorou muito. Eu tive que ir lá algumas vezes. Como eu falei. Chegou a cartinha falando. Seu stamp foi aprovado. Vai lá buscar. Só que aí eu fui buscar. E me deram um temporário. Que foi de alguns meses. Daí quando esse temporário. Eu não lembro de quantos meses. De quanto tempo era exatamente. Eu acho que foi de seis a oito meses. E aí. Foi de seis. Eu acho que foi de seis. Exatamente. Aí eu já tava com um super barrigão de grávida. E eu ainda não tinha recebido a segunda carta. Confirmando que. Eu ia poder ir lá. Pegar um novo stamp. Porque aquele que eu tava. Era temporário. Já me permitia trabalhar. Mas ele era temporário. Ele já ia vencer em alguns meses. Então não servia de nada pra mim. Eu precisava do novo. Daí fui lá de novo. Com uma barriga enorme. Falando. Moço. Pelo amor de Deus. Olha a minha barriga. Eu vou ter filho daqui a pouco. Vou ter que vir aqui com um recém-nascido. Pegar essa carteira. Aí na hora lá. Ele conversou com alguém. E me liberaram. A minha nova carteirinha. Que era a última. Com validade de cinco anos. Por causa da minha barriga. Provavelmente né. Eu acho que se não fosse por isso. Não teriam liberado. Porque eu ainda não tinha recebido a última carta. Que foi. Essa aqui. Que eu não tenho data. Setembro de 2015. Eu já tava. Bem barriguda. E aí eu recebi a última carta. Falando aqui. Que foi aprovado. Seu visto. Você pode ir na imigração. Aí quando você vai na imigração. Você tem que ir com todos os documentos que eles pedem. Que é. Eles falam aqui. Com essa carta. Tá. Então você recebeu essa carta aqui. Essa carta tá falando. Ok. Você pode tirar o seu visto. Aí você tem que ir na imigração. Antigamente você só ia. Agora você tem que marcar um agendamento no site. Que nem um estudante. Então você marca um agendamento no site. Você vai no DNIB com essa carta. Com o meu passaporte. Com o passaporte. E a pessoa. Que está. Aplicando pro meu visto. No caso o meu marido. Então ele teve que ir junto comigo. E levar o passaporte dele. Pra eu provar que ele era ele. Evidência do meu relacionamento com o Thiago Poligo. Eu acho. Eu não lembro o que eu levei de evidência na época. Porém. Eu acho que minha barriga era uma evidência suficiente pra eles. Porque eles aprovaram. Mas eu não lembro exatamente o que foi de evidência. Foi muito mais do que isso. Pra juntar todos esses documentos. Foi um pouquinho estressante. Porque teve que fazer a tradução. Mas é tranquilo. Não se estressa. Você consegue fazer sozinho. Tem todas as informações no site da imigração. Tem o passo a passo. Todos os documentos que você precisa mandar. Então é basicamente aquilo que eu falei lá no início. Eu vou até listar de novo. O que você precisa mandar. Pra sua aplicação do Stamp 4. Você precisa mandar o seu passaporte original. Passaporte do europeu original. Precisa mandar o certificado de casamento original traduzido. Se não tiver sido feito em inglês. Daí você precisa também da carta do agreement com o seu proprietário ou a agência. Em nome de vocês dois. Seu nome, do seu marido, sua esposa. E uma cartinha do PRTB confirmando que você e o seu marido e esposa estão registrados no PRTB como tenant. O seu marido também vai precisar mandar confirmações de que ele trabalha e consegue te sustentar. E também mandamos... O que mais que a gente mandou pra provar? Mandamos o P60. Mandamos também PaySleep, que é o contra-cheque. Tudo que fosse referente a trabalho e comprovação de renda a gente mandou. Quanto mais documento vocês mandarem. Por mais que nem esteja na lista lá pedindo. É melhor. Que aí evita deles terem que mandar uma carta pra você. Falando, olha me manda mais isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque se eles não tiverem 100% certos com aquilo que você mandou, vai atrasar a sua aplicação. E aí eles vão ter que te mandar uma carta pedindo mais documentos. Aí você vai juntar os documentos, mandar de novo. Então tudo que você tiver que comprove relacionamento de vocês, que o cônjuge pode te sustentar. Se quiser mandar fotos também de vocês juntos, novinhos, se o relacionamento for muito antigo, mande também. Então quanto mais documento você mandar, melhor. No máximo que eles vão fazer é mandar pra você de volta se não for importante pra eles. Agora eu lembrei aqui também que a gente solicitou todos os tratos bancários da vida toda do Thiago aqui. Desde que ele abriu a conta como estudante até aquele período. Então a gente mandou todos os tratos da conta dele. Ele sempre trabalhou, então ele sempre teve uma movimentação na conta. Vou só parar aqui rapidinho. Se você casou na Irlanda, não precisa traduzir. Pra casar na Irlanda leva 3 meses. Então a gente preferiu não casar na Irlanda porque demorava muito e meu bicho já ia vencer. Por isso fomos pro Brasil e depois casamos na Itália. Então se você estiver aqui como estudante, por exemplo, e você pretende casar com um europeu ou com um irlandês. Você tem que fazer tudo isso um pouquinho mais de 3 meses antes do seu visto vencer. Porque você precisa estar legal no país pra poder casar. E leva 3 meses pra eles analisarem todo o processo. Então você vai mandar toda a sua documentação, aí eles vão analisar e vão te mandar uma data. Aí vão falar, ó, então daqui a 3 meses, na data total, você vai estar casando. Tá? Então, se você tá pensando em casar na Irlanda, tenha em mente que leva pelo menos 3 meses. Então se antecipe. E o resto que a gente mandou foi tudo... Esses documentos que eu falei antes foram originais e o resto foi tudo cópia. Que foram os boarding passes, nossas viagens. E aí se você quiser botar foto, como eu falei, manda também. Então, como eu falei, eu já tava quase parindo quando o meu definitivo saiu. E ele saiu em março de 2016. Então aí um mês antes, pouco menos de um mês até, antes do meu filho nascer. Eles liberaram de fato o meu stamp definitivo com validade de 5 anos. Então foi em 2016, o meu já vai vencer ano que vem. Daí o que eu tenho que fazer agora, quando ele tiver pra vencer, eu tenho que renovar. Depois de 5 anos com o stamp for, você pode solicitar a cidadania irlandesa. E daí você vai ser uma cidadã irlandesa, como qualquer outro. O visto de residente permanente, você tem todos os benefícios que um europeu ou um irlandês tem também. Você pode ter acesso aos mesmos benefícios. Você tem acesso à saúde no mesmo valor. Por exemplo, se você for num hospital numa emergência, você paga 100 euros como europeu ou como residente. Se você for estudante, você tem que pagar uns 300, depende do hospital que você for. Mas é bem mais caro. Daí depois disso vencendo, eu posso aplicar pra cidadania irlandesa. Eu já poderia ter aplicado pra cidadania italiana já tem muito tempo. No meu caso, na cidadania italiana, depois de 3 anos de casado, você pode aplicar. Porém, se você tiver filho, esse tempo quebra ao meio. Então, com um ano e meio depois de meu filho ter nascido, eu já poderia ter aplicado. Meu filho tem 4 anos e eu não apliquei até hoje. Então, eu recomendo a você, se você tiver a oportunidade, faça o quanto antes. O que aconteceu? Quando resolvi aplicar e tava juntando os documentos, mudou a lei. E aí, agora, você precisa falar o italiano intermediário pra poder aplicar. Você fala? Nem eu. Mas vou falar um dia. Então, conclusão. Se você vier pra cá com seu cônjuge europeu ou se você se casar aqui, você pode solicitar o visto de permanência, que é o stamp for you fan. Acho que isso é um sinal pra eu parar de gravar. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, muito enrolado. Espero que tenha sido informativo. Espero que você tenha entendido tudo sobre o stamp for. Se você tiver qualquer outra dúvida, caso eu não tenha falado alguma coisa aqui nesse vídeo, bota aí nos comentários. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, me ajudem aí também. Se tiver alguma dúvida, manda pra mim. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Voltem sempre. Não esquece de deixar o joinha pra ajudar o meu canal a crescer. Compartilha com seus amigos. Se inscreve nesse canal, tá bom? Espero vocês na próxima. Tchau, tchau.